Vamos, diga, Monique, por favor. Na última sessão com a Aratma, a pessoa falou algumas coisas e dentre elas se falou, assim, resumindo, se falou que o estresse gasta a conta do Ojas, então que o Ojas trazeria, como a Marilda falou, essa resiliência, uma boa imunidade, etc. E que quando você entra em estresse, você vai gastar esse Ojas, o corpo vai primeiro se proteger usando o Ojas e aí depois gasta essa conta. E aí também o estresse gera processos que impedem a formação de Ojas, porque o Ojas seria tipo o néctar da formação dos tecidos e tal, então que aí impede essa formação de Ojas também, se falou nesse ciclo. Bom, então a opinião do Namastê, corrente sobre o tema do Ojas, é da seleção de futebol. Quando uma seleção de futebol é formada, ela começa a atuar de uma forma específica, que apesar dela não ser distinta dos jogadores que existem, aqueles jogadores, eles estão numa formação que está fazendo um tipo de atuação diferente. diferente, ok? Mas o bom dessa perspectiva é porque aquilo dali pode se desfazer também, e isso não destrói a pessoa, ok? O jogador quando ele volta para o time dele, ele não deixa de existir, ok? Então o primeiro tópico que a gente vai colocar é assim, vamos procurar entender Ojas enquanto uma organização de compostos químicos dentro do sistema, de compostos vibracionais se você preferir e etc. E não é exatamente uma substância que existe enquanto o Ojas percebe, ok? Então, se a gente definiu o Ojas enquanto uma organização sistêmica de fatores que já estão relativamente biodisponíveis, mas que não estão atuando enquanto um esquadrão ou quanto uma seleção, quando entra o estresse, o que o estresse vai agir como um composto analítico? Qual vai ser o papel dele dentro desse entendimento? O estresse, ele vai, ou porque ele está mudando o campo de frequência que as células estão vibrando, ou porque está tendo algum tipo de substância acumulada no plasma. A comunicação dentro daquele plasma vai se tornar com mais ruído. Se eu estou aqui com vocês e não está tendo uma obra ali do lado, uma betoneira batendo, a chance de eu falar e vocês escutarem é muito maior do que se eu estiver com uma batendo e eu vou estar falando relativamente a mesma coisa, de uma célula para outra. Aqui, considerando que eu sou uma célula, vocês são outra, ok? São outras várias. Mas o quanto de informação útil vai sair de um lugar e vai chegar no outro de uma maneira clara, vai diminuir. Ok? Então a gente vai entender o estresse enquanto uma perda de comunicação funcional entre as células, seja porque está aumentando a quantidade de cortisol acumulado, seja pela... O sistema está ficando engarrafado. Você em vez de sair de casa e levar 10 minutos para fazer aquele trajeto, você saiu de casa e levou meia hora. Ok? Pode ser porque o sinal não estivesse funcionando, pode ser porque tinha um carro parado ali, pode ser porque o caminhão de lixo, não sei o que, etc. Ok? Mas esse processo de comunicação se tornou menos efetivo. Ok? Então a relação de hoje exigir estresse, num primeiro momento, vai ser não porque intrinsecamente toda a tua química mudou, a química não muda tão rápido assim, gente. Um estresse crônico é uma questão, ok? Mas se você teve um estresse ali na rua e etc, o que entrou em circulação no teu corpo foi mais adrenalina e etc do que uma alta taxa de cortisol e tal. Ok? Mas esse primeiro bombardeio, ele vai jogar em cima do sistema uma resposta desse esquadrão. E esse esquadrão, ele vai ser de alguma forma abalado por aquela primeira dose de estresse, por aquele primeiro choque de adrenalina. Ok? Conforme o sistema consegue suprimir aquela causa de estresse e manter-se sem um estresse sendo repetitivo, ele começa a ter tempo de reconvocar esse esquadrão, essa seleção. E a gente passa por momentos de estresse, mas o corpo tem reserva de força organizacional para combater aquele estresse, ok? Então, aqui do ponto de vista contemporâneo, a gente está falando de um estresse pontual, de um estresse que ficou ali uma semana, que ficou duas semanas, que ficou um mês. Não um estresse que ficou um ano, seis meses e etc. Ok? Como que a gente vai qualificar isso de uma forma prática? O corpo, ele ainda é saudável, mas ele está perdendo performance de saúde. Ele ainda tem uma capacidade de resposta imunológica, você vê que ali a sua garganta, ou qualquer coisa que seja, no meu caso, bastante garganta, começou a dar um primeiro sinal. Eu vejo que ali começou a ter alguma inflamação, algum grau de muco e etc. Então, dentro daquele momento, porque eu não dormi bem ou etc, eu vejo que o meu corpo está em um nível de estresse fisiológico que eu estou convocando o esquadrão do Odias para debelar dentro do meu plasma. Ok? A principal coisa que a gente deve fazer dentro desse primeiro momento é ter a capacidade de descansar, relaxar, desestressar. para que uma outra química, a química do relaxamento, consiga restaurar o esquadrão do Odias. Certo? Até aqui tudo bem? Muito bem. Alguma pergunta? Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau! 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 Obrigado.